Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é uma cidade cujo encanto reside na riqueza cultural, história vibrante e beleza natural única. Muitas vezes chamada de Cidade Morena por causa da cor de sua terra rica e vermelha, Campo Grande oferece uma variedade de atrações que capturam a essência de sua identidade única. Neste vídeo, exploraremos os principais pontos turísticos da cidade que fazem de Campo Grande um destino obrigatório para os amantes da cultura, história e natureza. O Parque das Nações Indígenas, localizado na região central de Campo Grande, é um paraíso verde no meio da cidade. Com cerca de 119 hectares, o parque é um espaço multifuncional que combina lazer, cultura e conscientização ambiental. Destaca-se por abrigar duas importantes instituições culturais, o Museu de Arte Contemporânea, Marco, e o Museu das Culturas Dom Bosco. Além disso, o parque conta com lagos, trilhas para caminhada, pista de skate, quadras esportivas e espaços para piqueniques, proporcionando uma experiência completa de lazer para todas as idades. Visitar o Parque das Nações Indígenas é emergir em uma atmosfera de paz, cultura e natureza. Localizada no centro de Campo Grande, a morada dos Baís é um espaço que representa a alma e a essência cultural da cidade. Antiga residência da família Baís, o casarão histórico foi restaurado e transformado em um centro cultural, tornando-se um importante símbolo do patrimônio histórico local. No interior, os visitantes encontram uma exposição permanente com artefatos históricos, além de salas de exposições temporárias. A morada também é abrido o SESC, que oferece uma variada programação cultural, incluindo apresentações musicais, peças de teatro e workshops. Com uma bela arquitetura e rodeada por jardins bem cuidados, a morada dos Baís é um convite à contemplação e ao aprendizado sobre a rica história e cultura de Campo Grande. O Parque dos Poderes, situado em Campo Grande, é um exemplar único de harmonização entre o ambiente urbano e a natureza. Esta vasta área abriga as sedes dos três poderes do Estado de Mato Grosso do Sul, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, além de importantes órgãos públicos. O destaque, porém, vai para a reserva natural que envolve os complexos administrativos, oferecendo um cenário verdejante repleto de fauna e flora típicas do cerrado. Ideal para caminhadas e corridas ao ar livre, o Parque dos Poderes é um refúgio para quem busca um momento de tranquilidade sem sair da cidade. Este local demonstra o compromisso de Campo Grande com a preservação ambiental e a sustentabilidade urbana. O Museu das Culturas Dom Bosco, localizado dentro do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, é uma verdadeira cápsula do tempo. Com mais de 10 mil peças em exposição, o museu oferece aos visitantes uma visão detalhada das tradições e do modo de vida dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Entre as peças, destacam-se as coleções de artefatos indígenas, como cerâmicas, cestarias, armas, adornos e instrumentos musicais. Ainda mais, o museu também apresenta uma importante coleção de meteoritos e um observatório astronômico. O Museu das Culturas Dom Bosco é uma instituição fundamental para a preservação e divulgação das culturas indígenas e um local imperdível para quem visita Campo Grande. O Horto Florestal de Campo Grande, criado em 1889, representa um dos mais antigos patrimonios públicos da cidade. Este jardim botânico é um refúgio verde no coração urbano, oferecendo uma pausa bem-vinda da agitação da cidade. Com uma vasta coleção de plantas nativas e uma fauna diversificada, o Horto Florestal proporciona uma experiência de proximidade com a natureza, perfeito para passeios em família, piqueniques e atividades de lazer ao ar livre. A área também abriga o Mercado Municipal Antônio Valente, onde é possível encontrar uma variedade de produtos artesanais e alimentos locais. O Horto Florestal não é apenas um local de beleza natural, mas também um monumento à história de Campo Grande, mantendo viva a memória da cidade. A Feira Central de Campo Grande é um verdadeiro festival de cores, aromas e sabores. Este mercado animado, que ocorre todas as quartas, sábados e domingos, é um ponto de encontro onde os moradores e visitantes podem degustar a culinária local, comprar produtos frescos e artesanato, e vivenciar a vibrante cultura da cidade. O destaque vai para o famoso soba, um prato de origem japonesa que se tornou um símbolo culinário da cidade. A feira também é conhecida por suas apresentações culturais, incluindo música ao vivo e dança, tornando-se um importante espaço de celebração da diversidade cultural de Campo Grande. Visitando a Feira Central, você estará imerso na autenticidade da cultura local, onde tradições, sabores e artes se encontram em um ambiente festivo. Localizado dentro do Parque das Nações Indígenas, o Museu de Arte Contemporânea, Marco, é um polo de referência para a arte moderna em Campo Grande. O Marco possui um acervo permanente de mais de 1.400 obras de artistas regionais, nacionais e internacionais, exibindo pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e instalações. O museu também é conhecido por suas exposições temporárias, que buscam promover o diálogo entre artistas e público através da arte contemporânea. Além das galerias, o Marco conta com um amplo espaço ao ar livre, utilizado para a realização de performances e eventos culturais. Visitar o Marco é mergulhar na criatividade e expressão artística, proporcionando uma experiência cultural enriquecedora e instigante no coração de Campo Grande. Ao fim de nosso passeio virtual por Campo Grande, fica evidente a riqueza e diversidade que a capital do Mato Grosso do Sul oferece aos seus visitantes. Da imponência do Parque das Nações Indígenas a atmosfera vibrante da Feira Central, passando pela riqueza cultural dos museus e a serenidade do Horto Florestal, cada ponto turístico revela um novo aspecto da identidade desta cidade encantadora. Seja você um amante da natureza, um entusiasta da cultura ou um viajante ávido por novas experiências, Campo Grande convida a todos para uma jornada inesquecível através de sua paisagem diversificada e rica cultura. Esperamos que este vídeo tenha despertado seu interesse e instigado sua curiosidade para descobrir pessoalmente as maravilhas de Campo Grande.